Olá, boa tarde, galerinha do meu canal no YouTube. Galera, eu estou aqui no caminho, viu, galera? Daqui de onde eu estou para a cidade de Ararendar é mais ou menos uma meia légua, tá bom, pessoal? Eu estou aqui no caminho, estou aqui pertinho da cidade de Ararendar, viu, pessoal? Cidade de Ararendar, Ceará, viu? Eu estou aqui no caminho, galera, já há mais ou menos um ano atrás, há um ano atrás eu passei aqui nessa região, viu, pessoal? Nesse local aqui onde eu estou mostrando para vocês, viu? Logo ali à frente, galera, tem o açude do tombador, viu? E nesse simples e humilde vídeo eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Este bonito açude lá, tá bom, pessoal? Que é o açude do tombador, que fica aqui na cidade de Ararendar, viu, pessoal? Estado do Ceará, viu, pessoal? Para vocês que são meus seguidores, que me acompanham pelo canal, tá bom? Galera, então, gratidão a todos os seguidores, aos novos inscritos, tá bom? A vocês que me seguem há bastante tempo, a vocês do meu município de Coelhos, tá bom? A vocês aqui da cidade de Ararendar, tá bom? No município de Ararendar, tá bom? Se você for seguidor meu aqui da cidade de Ararendar, é só até agradecer, viu? A você que é inscrito, tá bom? A vocês que me seguem de fora do meu estado do Ceará, de fora do Brasil, tá bom? Só gratidão, galera, então é isso, confere mais esse vídeo, tá bom? Vamos lá! Aí, galera, ó, as paisagens aqui, ó. Estou aqui quase chegando perto aqui do açude e do tombador, viu, pessoal? E olha só essas paisagens, esses morros aqui, ó. Olha aí, galera, ó. Os morros ali pra frente, galerinha, ó. Mais pra cá, por este lado. Olha aí, pessoal, os morros aqui, ó. As paisagens aqui, ó. Top, né, galera, essas imagens, né, ó. Pra vocês aí, galera, que me seguem de fora do Brasil, viu? Se seguidor meu de fora do Brasil, viu? Divulgar aqui os membros do meu canal no YouTube, tá bom? Beto Ribeiro, JLIR Oficial, tá bom, galerinha? Canal lá no YouTube, tá bom? E divulgar também aqui canal do Juju, galera. Canal do Juju é membro também do meu canal no YouTube, viu? É só seguir lá, deixar um comentário que eles vão retornar aí no trabalho. É de vocês, viu? É os dois membros aí que eu tenho no meu canal no YouTube. Sai, galera, vamos seguir em frente. Vou mostrar pra vocês lá o açude, viu? Galera, não é brincadeira não, viu, pessoal? Mas o sol aqui hoje é quente aqui na cidade de Aralindá, viu, pessoal? O sol aqui do Aralindá, viu? É, já, por aqui, galera, ó. Tá, já, por aqui, galera, ó. Estou bem pertinho aqui, galera, do açude, ó. O açude tombador, viu, pessoal? O tombador fica aqui pertinho do... da cidade de Aralindá, viu, pessoal? Aí, pessoal, tô bem aqui pertinho do açude, viu? Bem pertinho mesmo aqui do açude. Olha o gado aqui, ó. O gado comendo a forragem... Forragem do milho, galera, viu? Forragem da paia e do milho, viu? Isso aqui é campo, eles aradam e plantam milho, né, de feijão. Aí, quando quebra o milho, que de bulha, eles botam o gado dentro pra comer a forragem, né, galera? Olha só essas imagens aí, galera. Aqui, deste lado aqui, galera, tem um pé de joal, ó. Lá à frente, lá, ó. Olha o pézão de joal lá, galera, ó. Lá à frente, lá. Pézão de joal aí, galerinha, ó, na frente. Aqui, uns pés de chique-chique. Mais conhecido também como mandacaru, né, galera? Aí, ó. Mais conhecido como mandacaru, né? Aqui, outro. Galera, um outro pé de mandacaru aqui, ó. Outro pézão de mandacaru, ó. Olha lá, ó, o pé de joal lá, pessoal, ó. Bom, pessoal, estou chegando aqui, viu, no açude tombador. Tem um barulhinho de um som ali, pessoal. Não sei se vai atrapalhar meu vídeo aí, mas vamos ver aí, viu? Então, pessoal, chegamos aqui no açude tombador, viu? Açude tombador fica aqui do lado da cidade de Aralendá, viu? O açude tombador, pessoal. E olha aí, ó, está bastante seco, mas aqui, pessoal, estamos no verão, né? Estamos na época do verão, né? Deu uma diminuída na água, açude tombador. E para vocês aí que são meus seguidores do canal do YouTube, viu? Pessoal que me segue aí de fora do meu estado do Ceará, de fora do Brasil, tá bom? Vocês que me seguem dos municípios aí, das regiões, das cidades, tá bom? Este açude aqui, para quem não sabe e não conhece, é o açude tombador, pessoal, viu? Açude tombador. E tem uns rapazes aqui, já vou botar eles nos vídeos aqui, é para o pessoal do Aralendá ver também, né? Uns amigos aqui tomando banho aqui no açude, ó, relaxando, na parte da tarde. Aqui lá tem um rapaz pescando, pescador lá, pescando. Lá na frente tem outro, lá no meio do açude tem outro lá pescando, ó. Lá no meio do açude tem outro. E é isso aí, galera, viu? Esse açude aqui é um açude que tem a capacidade de muita água, esse açude, viu? Ele é um açude enorme, grande. Mas como devido a gente estar no verão, no verão aqui, né? Ele baixou um pouco a água dele, a água baixou um pouco, né, pessoal? Eu vou mais até aqui à frente, mostrar mais um pouco aqui para vocês aqui. O rapaz pescando peixe ali. Os meninos aqui, os meninos aqui, eles vieram tomar uma ducha, tomar um banho, né, irmão? Tomar uma ducha, tomar um banho e vou mostrar um pouquinho para vocês aqui na frente, aqui, pessoal, ó. Isso aqui, quando está no inverno, isso aqui fica coberto, ó. Esse negócio aqui, ó. Olha aí, pessoal, ó. Aí, aqui no lugar do açude tombador, pessoal, é tipo assim um buraco, mas não é não. É porque do lado, os morros, ó. Olha os morros lá em cima, lá, ó. Tem uns morros lá em cima, lá. Ali tem outro, ali daquele lado, ó. Para cada estilado tem outro aqui, ó. Entendeu, galera? E o açude tombador, galera, esse aqui, para quem não conhece, que é meu seguidor do canal aí, viu? A você novo seguidor, tá bom? Seja bem-vindo, tá bom? E é isso aí, pessoal, viu? Vou ficando por aqui, com esse vídeo, tá bom? Mostrar mais um pouquinho aqui, galera, para vocês do açude, né? Para ficar uma coisa aí bem vista para vocês, né? Mais um pouquinho aqui. É isso aí, pessoal. Então, vou encerrando por aqui o vídeo, tá bom? Curte, comenta, compartilha, deixa os likes mais nesse vídeo aí, tá bom? Se você é novo seguidor por aqui, tá bom? Seja bem-vindo. A vocês que já me seguem há bastante tempo, tá bom? Só agradecer, tá bom? A vocês que me seguem de fora do estado do Ceará, de fora do Brasil, tá bom? Sejam sempre bem-vindos a vir comentar nos meus vídeos, tá bom? Vou estar retornando em todos os trabalhos de vocês. Galera, se você não é inscrito ainda no canal do Fábio Ferreira YouTube, tá bom? Pode acessar aí, é bem fácil o nome, Fábio Ferreira YouTube, tá bom? Só se inscrever que será bem-vindo e pode ficar seguindo aí, que vai ter muitas novidades, muitos vídeos, tá bom? E a minha gratidão a todos vocês que estão seguindo aí, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe.